Fala galera do YouTube, Jansen Brito, do canal Jansen Brito e as abelhas. Hoje vamos fazer uma divisão por molda de abelha tiúba do Maranhão, melipona compressa e paciculata. Mas antes eu queria fazer um bate-papo aqui com a galera. Naquele último vídeo que eu fiz sobre alimentação, falando sobre o mel, alguns comentários, como sempre tem no meu canal, comentários sensatos. E vez por outra acontece de alguém comentar algo sem pé nem cabeça. Um indivíduo fez um comentário lá falando sobre o mel, dizendo que seria mais complicado para as abelhas umidificar o mel de ápice do que transformar o xarope, fazer a digestão do xarope. Então assim, do ponto de vista energético, vamos separar duas situações aí. Primeiro, o xarope é sacarose com água. Se você colocar limão lá, vai fazer a chamada glicose invertida. Mesmo assim, as abelhas têm que quebrar esse disacarídeo, que é a sacarose. Imagina a seguinte situação. A abelha recebe um alimento, mel. O mel já é glicose. Não precisa sofrer digestão. Aí você fornece xarope, que é sacarose para as abelhas. As abelhas vão ter que quebrar isso aí com enzimas. Certo? E para produzir enzima, que é uma proteína, gasta-se energia. Então, do ponto de vista energético, é mais viável a abelha umidificar o mel do que quebrar os açúcares presentes no xarope. Outra pessoa fez um comentário dizendo o seguinte. As abelhas vão viver menos se receber mel como alimento, porque elas terão mais trabalho. Então, a longevidade das caixas é definida pela genética. Agora, pela influência ambiental, você tem também a questão da interferência na longevidade. Influência. Não que é determinada. Então, o que é que acontece? Esse cidadão disse o seguinte. Se as abelhas receberem mel, elas vão trabalhar mais para tornar o mel mais úmido. Não há necessidade. O que as abelhas vão fazer com o mel de ápice é só se alimentar dele. Essa é a vantagem do mel de ápice. Mas, ele tem menos água do que o mel das nativas. Então, dificilmente ele vai fermentar. Dificilmente. Só se você adicionar água. Tenho colegas que usam mel diluído com água. Eu não uso porque facilita a fermentação. Tem muita coisa nova na minha liponicultura de uma galerinha que começou a criar abelha ontem e já está ministrando cursos. Meu canal é destinado ao manejo racional. Eu não estou cobrando nada para passar o pouco conhecimento que eu tenho. Agora, também, eu não vou ficar calado vendo aberrações acontecerem aí. Uma galera indo por um caminho totalmente diferente do que prega meliponicultura. Simplesmente porque tem alguém que quer ganhar views, quer ganhar likes. Não vou estar chamando ninguém de abelhudo. Não dou valor a essas frescuras, não. Um abração a todos. Fique com Deus e simbora para o vídeo. Está aqui, galera. A caixa pronta para a divisão da tiúba. Ela tem essa estrutura aqui na entrada porque o enxame que eu vou dividir é esse aqui. Ele também tem a entradinha com essa tampinha aí. Beleza? Para facilitar o reconhecimento das abelhas, eu vou manter essa tampinha aí. Tranquilo? Olha que legal aqui, galera. Eu plantei feijão gandu. Feijão andu, né? Em várias regiões ele tem um nome diferente. Mas olha como ele já está crescendo aqui, galera. Olha aí, galera. Um enxamezão de tiúba do Maranhão. Só dei uma rompida aqui nesse pote, mas o pote está bem desidratado de alimento. Dificilmente vai ter problema aí. Vou cobrir ele também e vou finalizar a divisão. Beleza? Aqui é pote de mel. Vou ter que tirar esse alimento aqui. Um enxamezão de tiúba. É isso aí, galera. Divisão terminada. As abelhas tiúba voltando para casa. E o enxamezão de matriz está aqui. Beleza? Está com a entrada tampada. Recebeu aqui um ninho vazio. E o sobre ninho completo com as crias. Tranquilo? Aqui está a divisão. Está com o ninho da matriz. E o sobre ninho vazio. Beleza, galera? Valeu, galera. Um abração a todos. Fiquem com Deus e... Até o próximo.